Começando mais um vlog aqui no canal, gente. E hoje, Julinha completa um mês, na verdade, ela tá completando exatamente hoje um mês e um dia. Porque ontem foi aniversário do Rafael, nosso sobrinho, filho da Aninha, minha cunhada, irmã do Lucas. E teve uma festinha de aniversário pra ele, então, estamos comemorando oficialmente o mês aniversário da Julinha hoje, no dia 13, no domingo. Foi ontem, no sábado, e hoje, dia 13, domingo. Estamos comemorando o mês aniversário e estou muito feliz. Confesso, gente, que eu, quando a Julinha tava grávida ainda, né? Quando a Julinha ainda tava na minha barriga, eu não pensava se eu ia ou não comemorar mês aniversário, sabe? Eu, tipo assim, não idealizava muito isso, não. Mas, como eu acho que é um momento legal da gente reunir a família, a gente confraternizar e a gente comemorar, nesse primeiro mês eu resolvi fazer e espero continuar aí pelos próximos meses. Que vocês veremos aqui no canal. Inclusive, se você acabou de chegar aqui nesse canal, se inscreve aqui, gente. É baratinho, não custa nada, é de graça. É só você se inscrever, curtir. Que aqui no canal tem muito conteúdo sobre receber em casa, mesa posta, dicas pro lar. E também um pouquinho aí sobre essa minha fase na maternidade. Afinal, me tornei mãe no último mês. Já vinha comentando um pouco aí sobre o meu processo de gravidez. E agora eu tô aqui com a minha filhotinha com um mês de vida. Que inclusive, olha, tá plena, dormindo aqui na babá eletrônica. Geralmente eu faço as sonecas durante o dia, a maioria no berço, tá? Quando a gente tá na rua, porque já saímos algumas vezes, né? Tipo, pra casa da vovó, pras casas das vovós. Já fomos nas casas das duas avós. Eu levo o carrinho, né? Quando tem que, tipo, pediatra, leva o carrinho. Então ela também dorme no carrinho, né? Eu já mostrei, eu não sei se eu mostrei aqui no canal, mas meu carrinho... O meu carrinho é esse modelo que vocês estão vendo aí. E ele é bem legal porque ele tem esse Moisés. Então esse Moisés, a nenenzinha fica deitadinha, ela fica confortável. Eu consigo levar ela, né? E o carrinho, ele dobra, ele fica muito pequeno. É fácil de colocar no porta-malas. Então a gente sempre leva essa caminha aí. E é bom porque ela já tá mais habituada, né? Afinal, ela fica também no carrinho quando ela tá acordadinha. Essas coisas assim. Então, gente, o mês-versário da Júlia, se eu continuar fazendo de todos os meses, eu quero fazer uma coisa tipo mês-versário de cor, sabe? Então, se eu continuar aí nos próximos meses, vão ser outras cores, cada mês uma cor. Por que eu tô falando se eu continuar? Porque eu não sei se eu vou conseguir todo mês fazer. Eu quero muito fazer pelo menos uma foto, alguma coisa assim, pra ter esse acompanhamento. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer um eventinho toda vez, sabe? Veremos, porque quem acompanha o canal aqui sabe que a mamãe é empolgada na hora de receber em casa. Amo receber, então, hoje, óbvio, vai vir a família, vai vir meus avós também de parte de mãe. Infelizmente, minha avó de parte de pai, ela já tem mais idade, então pra ela sair é bem complicado. Eu já comentei isso aqui no canal. Então, ela não vai conseguir vir, mas vem os meus avós, né? Os bisavós da Júlia, os meus pais, os pais do Lucas, minha irmã, minha irmã não, irmã do Lucas, sobrinho, meu irmão, vem a familhinha toda e a gente vai fazer um lanche e vamos fazer uma mini decoração, né? Minha mãe ontem foi na loja de festas, porque ontem foi sábado, né? Hoje é domingo, não tem quase nada aberto praticamente. E comprou algumas coisas que eu pedi pra ela, afinal não tô podendo sair muito por causa do neném. Então, minha mãe foi super amiga, mãezona, vozona, e foi lá e comprou. Deixa eu mostrar o que eu já comprei pra vocês. Ah, eu não comentei. A cor do primeiro mês vai ser verde. E por que eu escolhi verde, gente? Eu escolhi verde porque o verde tem significado de saúde, sabe? Então, eu acho que nessa parte, que já que as cores, cada cor representa uma coisa, saúde é uma coisa muito importante no primeiro mês e é uma coisa que a gente quer celebrar. Afinal, Julinha, está super saudável, está super bem e comemorar a saúde do bebê, assim, depois de um mês, né, gente? É muito importante. Então, o primeiro mês é verde. Temos balões, né, balões de gazelio. Minha mãe comprou uma penquinha, eu tenho que organizar ela, ela, confesso, né, e deixá-la ali, olha, tá aqui. Temos um balão com o número 1. Folhagens pra fazer arranjo, porque a vovó também trouxe arranjo. Quem me acompanha sabe que eu sempre coloco flores nas minhas recepções, nos meus eventos, acho super bacana. Então, folhagens pra esse tema verde. Isso daqui é uma caixa de um presente que a Julinha ganhou ontem de uma amiga minha, gente. Vou até mostrar depois pra vocês. Super bacana. Depois eu mostro. Tá lá no quartinho dela. E aí, olha, minha mãe também comprou, que eu pedi, né, forminhas. Forminhas no tom de verde. E uma coisa, gente, que independente eu quero fazer, tipo, independente de fazer o mês-versário com bolinho, com alguma coisa, um lanchinho, enfim, eu quero fazer as fotos de acompanhamento mensal, porque eu acho super bacana e eu acho que é uma das coisas, assim, mais legais. Isso eu realmente me programei pra fazer, porque eu acho incrível. E pros mês-versários da Júlia, pra gente fazer essas fotos de acompanhamento, eu resolvi usar aqueles adesivos. Olha que lindo. Esse modelo é exclusivo da Júlia, feito pela equipe do Vida de Casada. Olha que coisa linda, gente. Eu já imprimi no papel A4, mas aqui tem duas folhas juntas. E esse mês, primeiro mês, verdinho com gatinho. E aqui tem todos os outros meses. E o melhor, gente, é que quem acompanha aqui o canal sabe que sempre que eu posso, eu disponibilizo materiais. Materiais gráficos pra você imprimir e usar aí na sua casa de forma gratuita. E eu sei que muita gente procura esses adesivos. Inclusive, eu procurei, foi por isso que eu resolvi, né, desenvolver algo especial pra ela. A gente resolveu, né, nós do Vida de Casada, resolvemos disponibilizar esse material gratuito pra todo mundo que acompanha. Então, você que é mãe, quer os adesivos, basta você fazer o download, imprimir no papel adesivo, recortar e colar no body do seu filho. A Julinha vai usar um body branco com o adesivo, mas você pode usar o body aí que você quiser. E o melhor, gente, esses adesivos, eles, né, são uma versão, assim, mais de menina, mas a gente também fez a versão pros meninos, pras mães dos meninos, até também pra quem quiser ter uma outra opção, enfim, você pode escolher o que você gosta mais. E eu vou deixar aqui, também é lindo, eu não imprimi, porque eu vou usar esse modelo aqui, mas o modelo dos meninos também ficou lindo, ficou incrível. Eu vou deixar o link aqui, tá passando também algumas fotos aí pra vocês verem como que ficou bacana esse design, é preparado exclusivamente aqui pras leitoras do Vida de Casada, esse é um material exclusivo, né, igual eu falei, desenvolvido pela equipe do Vida de Casada, um presente nosso aí pra você. Então, se você é mamãe, tá grávida, é mamãe, tem filhinhos comemorando o meu aniversário, conhece alguém que tá gravidinha, já manda o link pra ela fazer o download, porque é gratuito, e aí basta você aí baixar. Olha que lindo, eu amei, tô apaixonada, já sou de ver pra recortar e colocar. Gente, olha o primeiro, um ano, é uma princesa. Muito amor, né? Julinha deu uma acordada, vou lá ver o que que ela tá aprontando. Gente, o Lucas chegou aqui com o bolo, a gente encomendou o bolo nesse Nanas Cake com a Adriana, eu já encomendei com ela várias vezes, vou deixar o contato aqui, inclusive no Chá Revelação, eu encomendei com ela, e eu gosto muito, porque ela faz uns bolos, tipo assim, muito gostosos, e decorados, sabe? Então, esse daqui é verdinho pra combinar com a decoração, mais básico, mas foi eu que escolhi. E o topo do bolo é esse daqui, olha, Júlia, um mês, e aí eu encomendei o topo do bolo, junto com o bolo também, bem prático. E aqui, minha mãe já está aqui, a vovó veio ajudar também, tá aqui o quê? colocando os docinhos, que também é da Adriana, do Nanas Cake, ela está substituindo, né, pelas forminhas que eu mostrei pra vocês. Aqui está a decoração da mesa, estou organizando ainda, não sei se vai ficar assim, comecei a decorar, mas Júlia me chamou, tive que parar pra amamentar, fazer ela dormir. E aqui também está esses cubos, que é da Camila, lá da Chic Chic Festas, a gente resolveu fazer uma decoraçãozinha aqui, nesse cantinho, olha. E já está bem pronto, gente, eu peguei essas gaiolas que eu tenho com o passarinho verde, e coloquei os arranjos também, pra ficar bem decorado, bem bonito, olha, com as folhagens, os arranjos fui eu que fiz, bem básico, aqui tem um balãozinho, um com os balões de gás, e eu acho que na hora que eu fechar essa cortina aqui, pronto, olha como é que ficou lindo, gente, peraí que o um ainda está torto, isso, olha, ah, eu amei, o meu adversário das cores, e aqui a gente está organizando a mesa, resolvi usar o prato branco, porque eu tenho esse guardanapo de papel no verde, e eu achei que tipo, super combinou, coloquei algumas cadeiras ali, e coloquei outras aqui, que são as cadeiras, essas cadeiras não são da mesa, tá? quem chegou agora aqui no canal, tem o tour aqui no meu apartamento, essas cadeiras aqui, elas ficam nesse balcão aqui, que fica a televisão, e aqui tem um balcão com essas duas cadeiras, mas o que eu fiz? Aqui, eu coloquei as coisas para servir, porque, gente, o menu, acho que eu não falei, mas o menu é hot dog, então, eu, é algo bem simples mesmo, mais prático, que agrada todo mundo, então, é meio que um hot dog self-service, que eu vou colocar uma jarra de água também, depois eu mostro o resultado final, para vocês verem como que ficou, e aqui tem um rixô, para colocar a salsicha, que já está pronta, pãozinho, isso daqui, gente, é um quadrinho que a minha mãe me deu, e aí eu escrevi, Júlia, um mês de vida e amor, e aí eu escrevi, para ficar bonitinho também, eu coloquei vários jogos americanos, fazendo tipo um forrinho, no verde, para combinar com o tema do mês versário, que é cores, e a cor desse mês, né, é verde. E aí 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 Parabéns pra você, Parabéns pra você, Nossa data querida, Vem a fazer, Feliz, Muitos anos de vida, Parabéns pra você, Nossa data querida, Gente, Olha como que fica o adesivo do mês, a gente tirou algumas fotos dela, mas olha como é que fica fofo, ela tava com um lacinho verde, mas ela acabou, a gente acabou tirando, e olha o papai ali, comemorando, Tiago, ó o pessoal da família, todo mundo aqui, o Rafael ali, com a Aninha e o Henrique, e agora a gente vai partir o bolo, Tchau!